Olá querido amigo, querida amiga, paz e a graça do nosso Deus. Nesse momento eu venho aqui com grande alegria em meu coração compartilhar a bênção dos altos céus aqui para este canal e fico feliz em saber que você faz parte aqui desse canal. Você contribui muito, você soma bastante para que esse canal se torne um canal de bênçãos para outras pessoas. Eu venho aqui contribuir, mostrar para vocês a minha alegria, a minha satisfação e essa placa, ela é nossa. Essa placa aqui é minha e é sua. Você faz parte desse canal e eu louvo a Deus por isso. Amigos, aqui nessa placa tem uma história muito grande. Nessa placa aqui tem uma história muito grande. Eu quero aqui agradecer a você, na verdade, Deus em primeiro lugar. Venho agradecer a Ele por me fazer firme e forte a não desistir desse canal como várias vezes eu já desisti, ficava meio que desacreditado, não vai dar certo, não vai dar certo, ninguém vai ligar para esse canal. Então assim, hoje eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque pessoas maravilhosas como você encontrou esse canal e faz parte desse canal. E quero agradecer também pessoas que fazem parte dessa placa aqui, da história desse canal. Também é Rodrigo Silva, fico muito feliz. Pastor Arilto Oliveira, o pastor Luiz Gonçalves, o pastor Eliasar. Temos o pastor que hoje não faz mais parte aqui do meu distrito, o pastor José Newton e a sua família. A irmã Lúcia, que é diretora do Ministério da Mulher Distrital, contribuiu bastante aqui neste canal. Então, é inúmeras as pessoas que contribuiu para que esse canal crescesse, para que esse canal chegasse a esse patamar, chegasse aqui a mais de 111 mil inscritos. Fico muito grato a Deus e a você por fazer parte aqui. Então, eu vim aqui agradecer a cada um de vocês de forma especial, de forma maravilhosa, por essa placa que vocês me deram, que vocês contribuiu para que essa placa chegasse até o meu lado. Ali está o cantinho dela, naqueles dois parafusos ali. Ela vai ficar exatamente aqui, nesse... Vamos colocar? Vou colocar aqui para vocês verem. Pronto! Está aí, toda bonitinha. E eu louvo a Deus por esse presente. Eu louvo a você, por você me presentear com esta placa. E o meu apelo é, não desista daquilo que você almeja alcançar. Foi muita luta, muitos desafios para poder chegar até aqui. Mas, deixa eu te contar um negócio. Eu já fui desmotivado várias vezes. Quem acompanha o canal aqui desde o início sabe que eu comecei com aventuras. Eu gosto de aventuras, de andar no mato, fazer filmagens de grutas, de animais, de pássaros. Na verdade, eu estava fazendo aquilo que eu gostava, né? Eu gosto da natureza, gosto de estar mostrando e compartilhando. O objetivo era apenas para a minha cidade, o meu distrito aqui, aonde eu moro e a cidade onde eu moro. Depois, passamos para a reflexão, orei a Deus. Eu digo, Deus, eu tenho que mostrar a Tua Palavra, compartilhar a mensagem do Advento. E passei a gravar todos os dias reflexões, todos os dias não, perdão. Uma vez, a cada sábado, na semana, todos os sábados eu gravava uma reflexão. E eu digo, Senhor, eu quero todos os dias, todos os dias, todos os dias. E passei das reflexões e vim gravar as lições da Escola Sabatina. Até que passei três anos, acho que foi três anos, gravando a lição da Escola Sabatina. E o celular que eu utilizava para gravar as lições, ele pifou. E eu vim aqui no próprio canal do YouTube, tinha uma rede de transmissão aqui no WhatsApp. As pessoas contribuíram e eu comprei um celular avaliado no valor de R$ 500. Agradeço demais as pessoas que contribuíram e eu louvo a Deus por isso. Depois as coisas começaram a ficar mais difíceis. Eu tinha que dar conta do canal, tinha que dar conta da família. Quando a gente fala de liderança de igreja, eu sou um líder, um representante de Deus, um guardião de Deus em seu santo templo. Então as coisas ficam meio que atarefadas, meio que acarretadas. Você acaba não tendo tempo aqui para o canal e acabei desistindo das lições da Escola Sabatina, porque eu gravo, eu tinha que estudar, tinha que editar, tinha que gravar, tinha que compartilhar. Então eu fui muito cobrado em relação a essas lições da Escola Sabatina. E até que um dia eu desisti. Eu desisti e fiquei mais ou menos uns seis meses sem gravar as lições da Escola Sabatina. E eu fiquei com a consciência pesada. E até hoje eu fico com a consciência pesada, porque eu queria muito estar com vocês aqui todos os dias. Esse é o meu sonho. É o meu sonho de estar com vocês aqui todos os dias. Mas em breve eu estarei aqui em nome de Jesus, compartilhando materiais que vão edificar a sua vida. E acabei desistindo, retornei e uma conterrânea minha me passou uma mensagem de uma pessoa que eu nunca nem vi, que era da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Eu fico feliz por você fazer parte, você que é da Congregação Cristã do Brasil. Ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E nos apelos que eu sempre fazia aqui nas lições, ela resolveu ir para a Igreja Adventista do sétimo dia. E passou a estudar a Bíblia e foi batizada. E eu pude receber essa notícia maravilhosa dessa pessoa. Então, me motivou a não desistir mais ainda aqui do canal. Eu sempre tive em mente que Deus tinha algo grande para fazer através desse canal. Não tinha, não tem. Eu ainda continuo acreditando que Deus tem algo grande para fazer aqui através desse canal. E até que eu passei a compartilhar cortes de vídeos, por exemplo, em relação à lei, o sábado. Em um todo, as escrituras sagradas. Então, eu louvo a Deus por isso. Comecei a compartilhar os vídeos do Rodrigo Silva, o doutor Rodrigo Silva, Arilto Oliveira, o pastor Luiz Gonçalves, o pastor Aliazá, como já foi citado aqui também. E o canal foi desenvolvendo, foi crescendo, foi crescendo. Então, todas essas pessoas fazem parte da história desse canal. Então, eu louvo a Deus por isso. E a minha gratidão, em primeiro lugar, a Deus e em segundo, a você. Então, não desista do seu sonho. Não desista do seu canal. Se você tem um canal no YouTube, acompanha esse aqui. Não desista por nada. Continue em frente. Esse canal tem me abençoado. Esse canal tem abençoado, de forma espiritual, o próprio templo, a casa do nosso Deus, materialmente falando. Eu congrega em uma igreja, onde hoje Deus me colocou como um dos seus representantes. Sou o diretor da igreja. E temos dificuldades na estrutura da igreja. E os recursos que vieram através desse canal, uma boa parte, eu fiz um pacto com Deus através desse canal, de 10% de oferta e devolvo o dismo também desse canal, dos recursos que entram aqui. Contribuo com 2,5% para um hospital da criança. Eu também contribuo. Então, eu fico feliz por isso. Muito feliz. E esse canal tem sido um canal de bênção para mim, para a minha família, para a igreja, para a pregação do evangelho de forma financeira, onde é devolvido aquilo que pertence a Deus. E também de forma presencial, onde estou aqui, às vezes, compartilhando material de pastores, de evangelistas, de missionários, testemunhos. Então, isso vai ajudar bastante na edificação na vida de quem vai estar assistindo. E eu peço a você que não desista desse canal, não deixe de compartilhar esses materiais. Se você vê que gostou do conteúdo, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas. Então, o meu apelo é não desista daquilo que você quer. Foram seis anos de luta para chegar aos 100 mil inscritos. Eu acreditava que nunca ia chegar. Mas, a gente sabe que somos falhos, né? Eu sempre tinha aquela motivação e, às vezes, vinha a desmotivação. Mas, o meu intuito maior não é chegar, ser reconhecido por alguém, se tornar famoso, de se apresentar com a... Não, eu tenho um objetivo. É conduzir as pessoas à palavra de Deus. Salvar do pecado e guiar no serviço. Então, eu acredito que Deus tenha usado esse canal e continuará usando para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Então, fica aqui a minha gratidão a Deus e a cada um de vocês. Não desistam dos seus sonhos por nada. E, em breve, eu estarei de volta aqui compartilhando, eu acredito eu, que todos os dias há algo edificante da palavra de Deus que vai te ajudar a se aproximar desse Deus maravilhoso. Tá bom? Que Deus te abençoe de forma maravilhosa. Que Deus te abençoe de forma maravilhosa.